E para fazer a renovação da carteira de motorista é necessário pagar taxas e fazer alguns exames. Mas alguns condutores não estão conseguindo pegar o documento mesmo depois de terem sido aprovados. O atraso na entrega da Carteira Nacional de Habilitação traz problemas para os motoristas. Essa mulher que prefere não se identificar disse que não conseguiu renovar a carteira de habilitação. Segundo ela, um funcionário da Ciretran de São José dos Campos, interior de São Paulo, informou que houve erro de cadastro. O documento estava pronto, mas não poderia ser entregue. Aí eu perguntei para ele qual o prazo que ele me entregaria a carteira e ele disse que não sabia, não tinha prazo e que ele não tinha um retorno para me dar. No telefone, o Ciretran de São José dos Campos informou que cerca de 30 pessoas que renovaram a carteira de habilitação recentemente ainda não receberam o documento. O que está havendo é uma divergência de informações cadastrais no Denatran em Brasília. De acordo com este delegado da Ciretran de Jacareí, São Paulo, atrasos na entrega de carteira de habilitação renovada não são comuns. Erros de cadastro podem ocorrer, mas de forma isolada. Com relação a essa reclamante, ela tem que ir pessoalmente até a Ciretran e verificar o que realmente está acontecendo. Para fazer a renovação da carteira de motorista, é necessário pagar taxa de registro de renovação, taxa de emissão, exame médico e em alguns casos também é exigido o psicotécnico. Eu creio que chega lá, falta documento, está faltando documento, aí quer fazer na hora não dá, chega lá, tem que voltar, voltar no outro dia, então sempre tem essa dificuldade. Então você tem que procurar fazer tudo certinho para chegar lá e já não tem esse problema. Mesmo depois de ter cumprido todas as exigências, a condutora que fez a denúncia continua sem o documento e impedida de dirigir. Meu sentimento é de indignação, porque eu fiz todo o processo correto, paguei todas as taxas e a gente fica assim de mãos amarradas, não sabe o que fazer. Então eu fiz todo o processo correto, paguei todas as taxas e a gente fica assim de forma correto.